Em Rio Preto, um macaco foi encontrado morto em uma mata. Um exame vai ser feito pelo Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo, para verificar se o animal estava mesmo ou não infectado pelo vírus da febre amarela. Joyce Cremonese está lá no local próximo ali à mata e conversa com a gente. A Joyce já está lá, pode me trazer os detalhes para a gente. Joyce, bom dia para você. Quanto tempo deve demorar para sair o resultado desse exame? Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos que nos acompanham. O exame foi feito hoje e enviado ao Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo, e deve ficar pronto em 50 dias. O macaco foi encontrado aqui, no bairro Jardim, Holanda, próximo à Represa Municipal de Rio Preto, a rodovia Assis-Chateaubriand, na zona leste da cidade. O que a gente nota, Marcelo, é que eles estão por toda parte. A gente, inclusive, vê aqui nos fios do bairro vários macacos. E segundo a Secretaria Municipal de Saúde, somente neste ano de 2018 foram encontrados 35 macacos mortos. E dois tiveram o exame positivo para febre amarela. Já no ano passado, o ano todo, foram 102 macacos mortos e somente um teve o exame confirmado para febre amarela. A orientação da Secretaria Municipal de Saúde é que, caso alguém encontre um macaco morto, deve entrar em contato com o Centro de Zoonoses, no telefone 3231-6491, comunicar a ocorrência. E lembrando, Casa Grande, o macaco é apenas uma vítima como agente. Na verdade, ele é um sentinela que acaba orientando por onde o vírus está circulando. E lembrando, Casa Grande,